Estamos aqui no Rio Boat Show para conhecer um barco super diferente, em termos de design e de criatividade. Evolve 360 Hardtop, o destaque é que além de toda a configuração que vamos detalhar, um design minimalista com uma decoração super clean, que está fazendo muito sucesso, inclusive nos Estados Unidos. Acho que esse é o destaque desse barco super navegador. Tremenda plataforma de popa com muito espaço, toda essa seção é submersível com levantamento hidráulico, já aciona a escada lateral que vai se posicionando automaticamente para você poder embarcar e desembarcar com todo o conforto, além da escada embutida na própria plataforma. Móvel gourmet, essa parte aqui de convivência bem legal. Sempre destacando que não é só para fazer churrasco, você navega aqui também, quando está só curtindo pode se encostar, tem uma inclinação bem bacana. Aqui dentro temos pia com água pressurizada, uma bancada que é customizada como o proprietário desejar, nesse caso um grill elétrico, poderia ser uma churrasqueira a carvão também, com todos os controles que você possa precisar. Porta copo e porta garrafas, não podemos esquecer da importância delas aqui também. E nesse espaço aqui, além de dar um design bem sleek, bem assim harmonioso, que fica bem inclinado, temos um paiol. E aqui você arma essa portinha, inclusive tem uma tábua que já vem no barco também que você posiciona aqui, porque ela tem a parte de baixo com antiderrapante. Então você faz o seu churrasco aqui numa boa, na hora de ir embora você dá uma lavada, guarda e não precisa ter aquele trabalho de manter algo fixo que não esteja limpo. Belíssimo paiol aqui, muito grande, tanto na sua largura quanto na profundidade, porque ele vai até o outro lado para ter o acesso também pelo assento ali no cockpit. E aqui, podemos ver desse lado, porque tem dos dois, na entrada aqui, pelo cockpit, dos dois bordos, este prático porta um espaço aí para guardar o que você quiser. No caso aqui, opcionalmente um extintor, algo de limpeza, poderiam ser cabos e o que eu adoro guardar antes de embarcar, os chinelos. Aqui depois vamos percorrer o caminho até a proa, mostrando aqui o cockpit, destaque para a altura e o volume. Toda essa largura é um barco com 3 metros e 50 de boca, tem um espaço bastante interessante aí e também vai proporcionar uma ótima navegação. Um sofá em U, mas com uma certa curva, que eu acho que proporciona muita beleza e muito conforto aí para o pessoal. Aqui, opcionalmente, pode vir uma mesa que você instala com esses dois pés aqui. Desse lado, uma bancada de apoio, uma pequena dinete aí que pode ser uma cozinha, também configurada como desejar. Água pressurizada, nessa bancada o que você quiser colocar. E aqui, a caixa de gelo, mas olha, é um barco feito por quem navega, por quem entende de mar. O barco tudo é preparado com travas. A caixa térmica vem até você, não é você que vai até ela. E todas as gavetas também com travas aí para você poder navegar com toda a segurança. Então, aqui o controle da plataforma submersível, que fica nessa posição para uma criança eventualmente não ter acesso e você ter toda a tranquilidade. Chess Long, um divã para você poder ficar aqui numa boa, bem confortável também. Lembrando que é um barco hardtop que está nessa posição com o teto fechado. Aqui você pode até tomar um sol dentro da cabine. Lindíssima ponte de comando aí com esses assentos que são verdadeiras poltronas de avião. Tudo customizado, aqui essa do piloto eu deixei levantada. Tremendo o painel, inclusive numa cor muito bacana, também você pode aqui customizar como quiser. Nessa configuração esse barco está com motorização diesel. Uma aparelha de 270 HP. Poderia ser algo com uma aparelha de a partir de 300 a gasolina ou outras opções que você pode configurar aí com o estaleiro. Espaço para os relógios, espaço para os eletrônicos aqui em grandes telas, toda a botoeira muito bem sinalizada aqui. Porta USB, o volante, o comando aqui no caso joystick, comando de flap, o manche, acionamento dos motores. E uma excelente saída do ar-condicionado bem ao lado aqui do piloto para se refrescar do calor com o hardtop fechado. Em cada bordo, uma prática janela que você tem uma trava aqui. E muito bem posicionada para manobra, eu consigo acessar o cunho, a meia-anal aqui para amarrar o barco. Abrindo então o teto solar, que tem o acionamento aqui no painel. E ele utiliza correias e não pistão, porque ele tem um curso muito longo e também acaba sendo um equipamento que pode ter uma durabilidade maior aí ao longo do tempo. Porque realmente o teto abre e fecha. Me chamou a atenção de todos que nós conhecemos aqui na feira, esse é o mais silencioso. Mas também é o caso de lubrificar os outros, não é um defeito. Vamos conhecer essa bela cabine do barco que é realmente impressionante. A entrada da cabine é muito prática, tem essa porta corrediça com trava, os degraus bem marcados. E isso é muito legal, porque você tem aqui um pega-mão, quase que uma barra completa para você se segurar na hora do embarque. Tanto também para subir e descer aqui da escada. Uma cabine impressionante, esse barco tem 36 pés. Eu fiquei impressionado pelo volume. Dois metros e cinco de pé direito em toda essa parte que seria a sala de distribuição aqui do pessoal. Nesse caso aqui, um sofá desse lado que tem uma solução muito criativa. Ele tem uma trava, que é um pino super dimensionado. E ele se transforma numa cama em questão de segundos. Obviamente que essa mesa é removível para que duas pessoas possam dormir aqui com todo o conforto. A vigia que se abre, já aproveitamos que foi abaixada para mostrar a qualidade de acabamento do barco. É algo realmente impressionante. Veja, tudo super dimensionado. Esse é o pino que trava o sofá, mostrando a preocupação do estaleiro também com segurança para um barco que vai ser exigido. Recolhido a cama, podemos ver aqui o painel elétrico. É algo que o estaleiro tem uma tremenda concentração, super qualidade. Esse painel se abre, tem uma chave também para controle. Muitos armários também com trava, bem profundos. Cabe bastante coisa, porque geralmente o pessoal sente falta. Por que não tem armário aqui? Porque tem bastante volume aqui nos outros. Nesse caso aqui tem uma TV. E isso aqui realmente é impressionante. Eu consigo ficar de joelhos na cama, que é meio anal. Não é a largura toda do casco, mas ela tem um comprimento super adequado para duas pessoas poderem dormir. Com um tremendo volume, uma sensação de amplitude e de conforto super bacana. Vigia aqui o vidro que já é no casco e a vigia que rebate para você ventilar. A tremenda posição aqui para você poder descansar depois de uma bela navegada. Destaque aí para essa escada também, um belo design na parte de aço inox. Esses degraus bem sinalizados com antiderrapante e tudo que possa precisar. Lado aqui de bombordo, temos uma bela cozinha, muito bem montada. Tudo é customizado. Nesse caso aqui, além dos armários, um micro-ondas. Vejam só a profundidade, o quanto que cabe de equipamento aqui. Duas bocas aqui nesse cooktop elétrico com a trava. Esse barco é feito para quem realmente curte navegação, por isso você pode travar as suas panelas. Tremenda bancada, pia pressurizada, lindo design dessa torneira. Ali uma lixeira que fica bem posicionada. Mais gavetas e aqui uma geladeira. Que obviamente tem trava para você poder segurar durante a navegação. Invertemos hoje a nossa sequência tradicional para mostrar que o banheiro fica aqui a bombordo. Olha só o tamanho, olha só. Essa aqui seria a parte de banho, ainda venho aqui mais para trás. Com o box que você fecha aqui. Tremenda condição, ou seja, consigo tomar banho sem molhar nada do restante do toalete. Aqui o vaso sanitário que tem a sua vigia para iluminação. E aqui a pia que também está super bem dimensionada, bem legal. Realmente um volume que você costuma encontrar em barcos bem maiores. Lembrando novamente, porque acho que eu estou bem impressionado, é uma 36 pés. Cama de proa nessa configuração eu fechei a porta. Ela tem um rolamento que você expande aqui. Tem a trava, obviamente, para poder navegar. E uma tremenda solução. Porque mantendo aberta você vê essa expansão de volume aqui que proporciona. Cama super espaçosa. Um pouco aqui na diagonal da embarcação, aproveitando bem o espaço. E observem que eu sentei nesse prático sofá que fica aqui a bombom. Que isso proporciona de novo essa sensação muito agradável de espaço que a Evolve 370HT proporciona. Mostrando mais um destaque aí do para-brisa. O hardtop que nesse caso está aberto. Tem uma targa ali por trás dele onde estão as antenas, buzinas, sensores e tudo mais. E mais uma olhada ali por dentro com essa sensação de bastante espaço. Graças tanto ao design quanto a esses elementos de decoração super elegantes. Passar disso nos dois bordos é bem amplo. Tremendo guarda-mancebo super dimensionado. E também numa ótima altura que você segura aqui, logo do lado ao braço, sem ter que esticar a mão. Mostrando um pouco aqui a proa que é bem espaçosa. Temos aqui um solarium com assento reclinável para duas, três pessoas aí, super bacana. De novo aqui um detalhe do guarda-mancebo que vai contornando essa parte dianteira. E algo que está virando uma espécie de assinatura da Evolve. Que são esses bancos para você poder ficar aqui tanto curtindo a galera aí quando o barco estiver ancorado no momento de relax. E também para embarque e desembarque num pier mais alto acaba sendo bem confortável. Aqui no cockpit temos acesso à casa das máquinas. Muito fácil entrar. Nesse barco aqui está com o gerador. Podemos mostrar aqui por dentro. Tudo muito limpo, organizado. Essa preocupação com a construção e também com o acabamento é algo que a Evolve cada vez mais tem se destacado. Esse barco já tem navegado há alguns dias. Eu posso ver um porão extremamente limpo, seco. Tudo muito organizado. Dá gosto de ver essa instalação. Isso aqui é demais. Tem um pistão hidráulico bem longo que levanta a tampa dos motores para um acesso tanto para inspeções de rotina, como para qualquer manutenção que for necessária. Um par de Mercurys 3.0 de 270 HP cada. Qualquer configuração de centro rabeta pode ser colocada nesse barco, inclusive gasolina, que acaba sendo vantajoso também no investimento e no custo-benefício por passeio e navegação. Tudo muito limpo, muito organizado. Dá para ter uma visão extremamente ampla aí da casa de máquinas e do porão também desse barco muito bem construído. Outra ideia criativa, é claro que esse cockpit tem uma mesa removível e tem um lugar para guardar aqui, sob a tampa, que fica exatamente onde ela se instala. Então ela está guardada ali para quando você não precisa, aqui você coloca os pés rosqueados, apoia aqui, ou mantendo essa circulação, ou curtindo aqui o seu jantar de gala, que pode ser um belo peixe pescado nesse barco que vai muito bem no alto mar. Então essa é a Evolve 360 Hard Top, um barco muito valente de mar, corta muito bem as ondas, vai até lugares inatingíveis por muitos barcos desse tamanho e volta com bastante conforto, desempenho e segurança. Vamos navegar de Evolve. Tchau. 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 Tchau.